Música 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 Moçambique Aquela paz já acabou Aquela paz Que papá Samora deixou Ele lutou, lutou Esfuso, expulsou Oferece o sangue Protegendo o povo Há muito tempo A paz era música O povo cantando a paz Hoje em dia tudo mudou Mano, isso já passou Moçambique está contaminado Mano, isso já passou Moçambique está condenado A paz acabou Moçambique está contaminado A paz já acabou Moçambique está condenado Música Primeiro eu choro Antes de eu cancar Cabo Delgado Sinto muito Pariscaria a vida Pariscaria a vida Para salvar o meu povo Música Moçambique Aquela paz Aquela paz Aquela paz Que papá Samora deixou Mano, isso já passou Moçambique está contaminado Mano, isso já passou Moçambique está condenado A paz acabou Moçambique está contaminado A paz já acabou Moçambique está contaminado Mano, isso já passou Moçambique está contaminado Mano, isso já passou Moçambique está contaminado A paz acabou Moçambique está contaminado A paz já acabou Moçambique está condenado Mano, isso já passou Moçambique está contaminado Mano, isso já passou Moçambique está condenado A paz acabou Moçambique está contaminado A paz já acabou Nos ande que está condenado